Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Zordán e o vídeo de hoje, galera, tá bem top, bem legal, sabe por quê? Tô aqui com meus amigos, esse aqui é o Jojo, empresário da nossa cidade. E aí, Jo? E aí, tranquilo, Zordán? Beleza? E aí, rapaziada? Graças a Deus, tá tudo certo. Isso aqui é o Cupim, e aí Cupim? E aí, galera, beleza? Esse aqui é o seu dinheiro da Cia, Zordán. E aí, galera? Aquele ali é o Luiz. E aí, Luiz? E aí, galera? Beleza? Estagiário do estagiário, Eduardo Morelli. E esse aqui é o outro empresário também, o Laio. E aí, Laio? Fala, galera. Galera, hoje o vídeo tá top. Na verdade, é o seguinte, estamos aqui com dois meninos, um amigo meu foi criado junto. E eles montaram uma empresa de produtos agropecuários. Galera, é o seguinte, vocês viram aí nosso boi da cara branca, o... Qual que é a raça dele mesmo, né? É... Cimental. Cimental, galera. Ele é um boi que, nesse clima nosso aqui, muito quente, pega muito carrapato. E aí, eu pus o boi pra enxertar a minha vacada aqui de cruzamento industrial e saiu muito bezerro, filho do boi cimental. E, galera, nosso boi a gente levou embora pra casa, fizemos um procedimento e ele foi diagnosticado com a doença do carrapato. Beleza, o boi tá tudo bem, tudo certo. Só que agora, a gente começou a mexer com o gado aí e eu comecei a ver uns animais com carrapato também. O gado Nelore até que não. O gado Nelore é mais resistente, não tem tanto carrapato, né, Jair? É, é mais resistente nessa época. Agora, o cruzamento, né, que é o cimental junto com o Nelore, dá os filhos do cimental que também tá com problema de carrapato, se zoando também. E aí, eu chamei os meninos aqui que trabalham com produto agropecuário pra gente poder ver e dar uma solução no meu gado. É o seguinte, esse gado aqui onde a gente tá indo, não tem curral, então eu não consigo fechar o gado e fazer um remédio, um Dectomax, um remédio aplicado, injetável, isso. E aí, aqui o manejo é diferente, eu não consigo fechar, não tem curral. Então, eu conversei com os meninos aqui, eles me dão uma solução. Falou, ó, tem um produto que a gente aplica junto, aplica não, mistura junto com sal, mineral, sal comum que dá pro gado comer, e ele elimina vermes, parasitas, carrapatos, né, Jair? O rosto do chifre também, então assim, é um produto 100% natural, né, que vem inovando aí pra tá agregando e ajudando a produtora aí a se modernizar, né, Cardão? É, isso aí, então, aí cabia pra mim, eu sou de um cara que eu sempre gosto de fechar meu gado pra poder fazer remédio, que eu sigo conto o gado, vejo como é que tá, faço uma marca, mas nesse caso, galera, esse local aqui não tem curral. Então, a gente não consegue o manejo correto desse animal, fazer remédio, enfim, aí eu falo, ó, preciso de uma solução rápida. Conversei com os meninos, ó, eu tenho a solução pra você. E hoje a gente tá indo lá, fazer o quê? Fazer essa mistura, colocar o sal junto com o produto agropecuário dele que eles vendem aí, pra gente ver se realmente vai matar o carrapato, além do carrapato, mosca de chifre, e vai ajudar o gado a engordar também. É, o produto é muito ótimo, a gente, eu nunca usei a primeira vez que eu tava usando, a gente vai lá ver como é que se aplica, como é que se usa, vamos fazer a demonstração em campo, vai mostrar a dosagem correta pra vocês também, e aí a gente vai acompanhar do início ao fim, esse vai ser o primeiro vídeo. Então, pessoal, aí a gente vai mostrar pra vocês como vai aplicar o produto aqui, eu tô com uma certa pressa, porque aqui não tem curral, então eu quero eliminar logo os carrapatos no meu animal. É claro que o produto tem várias vantagens aí, mas eu tô especificamente buscando eliminação de carrapato, aí os meninos depois vão explicar pra vocês as vantagens a mais dele aí, enfim. Aí é o seguinte, então o que que tá? Eu conversei um pouquinho com eles aqui, como eu quero eliminar muito rápido o carrapato, eu preciso aí de uma carência rápida, eles vão aumentar um pouco mais a dosagem, vai colocar um por um. O que que é um por um? É um saco do produto, vocês vão ver lá na prática, um saquinho do produto de quantos quilos vem? Um quilo, um quilo. Pra um saco de sal, então na verdade um saco de sal pesa 25 quilos, né, já? 25. 25 quilos pra um saco desse produto que elimina carrapato, verme, mosca, o meu foco aqui é eliminar carrapato, porque eu tô com problema, meus animais da raça europeia aí, cruzamento industrial. Então a gente vai lá agora no pasto, fazer a mistura, e aí vocês deixam no comentário, pergunta bastante o que vocês acham, os meninos mesmo aqui responsável, vai entrar em contato, quem perguntar, vai tirar dúvidas, vocês vão lá e comentam embaixo. Pode deixar. Do mesmo jeito que a turma perguntar, vocês explicam. Qualquer dúvida, qualquer dúvida que tiver, pode estar perguntando que a gente vai estar respondendo lá. Então beleza, galera, vamos lá resolver o meu problema aí, depois eu vou deixar o telefone pra quem tiver interesse também, é comprar o produto do pessoal aí, a empresa é da minha cidade, é o amigo que trabalha comigo, é idônea, aí também galera, vem cá, Lai, empresa idônea, você é criado em Miracolã também, Lai? Opa! Você é amigo meu de infância, né? Nossa, adeus, sempre. Sempre, aí eles estão indo aí fazer essa solução pra gente, meu gado aqui. Bom, molecada tá aqui, esse aqui é o filho do Joe, você tá bom? Qual que é o teu nome? Matheusão. Matheusão? Esse aqui é o Léo também, Léo? Tudo bem? Fã do canal? Fã do canal. Esse aqui é o Luiz, já conhece. Ó, o produto, pessoal, é isso aqui. Tem todos eles, carnal, tem de leite, tem de engorda, mas o teu foco aqui no caso é o combate, né? É, combate de carrapato. Mas quem trabalha com gado de leite, gado de corte, quiser... Aqui tá o combate, carnal. Esse é o combate. Esse aqui que é pro carrapato. Aí, pessoal, ó, tá vendo? É, aí cabe cada proprietário aí, cada produtor rural tem um tipo de manejo, um tipo de problema. Eu tô com um problema sério de carrapato, combate. O alho, eu sei que alho pagado é muito bom. Esse alho, pra quê que é? Esse é mais pra mosca do chifre. Mosca do chifre, aí, ó. O combate é a mosca do chifre com alho. Eu tô com um problema de combate de carrapato e é isso que ele vai me proporcionar hoje aqui. Ó, essa aqui é a mistura, ó, como é que é. É isso que eu vou usar, então, Dio? Exatamente. Isso aqui que é pra solucionar o teu problema aí, carnal, pra acabar com os carrapatos da propriedade aí, ó. Aí, pessoal, ó. Enxofre, ferro, cálcio, magnésio. Bom, não é na zona de tecnista, não, mas já conhece as propriedades um pouco. E aí, nós vamos fazer o remédio, então. O que acontece? Como eu tô com um problema de carrapato na bezerrada aqui, eu quero eliminar muito rápido. Ele falou pra mim aumentar a proporção de um pra um. 25 quilos do sal. Vou pintar com sal aqui no caminhão. 25 quilos do sal. A gente usa muito sal aqui, galera. Um quilo do produto. Tá certo? E um quilo do produto. Eu vou misturar com sal branco mesmo, porque eu quero ver resultado rápido. Vai ser o sal branco pros animais comerem aí e já fazer a diferença. Depois que tiver controlado, aí você pode aumentar, né, aí aumenta a proporção de sal? É bom fazer as primeiras duas batidas, você coloca um quilo do produto pra um saco de sal. A hora que controlar, viu que controlou o carrapato, você pode diminuir a dosagem do produto. Você coloca somente meio quilo, que vai manter controlada a infestação de carrapato no carro. No meu caso, eu como... Aí eu vou diminuir a proporção, vou aumentar. Vou continuar com um quilo, aumento dois sacos de sal. Aí eu posso dobrar aí, porque aí, se eu ver visual que o carrapato caiu, porque tá nítido aqui o presente de carrapato, aí a gente pega e depois aumenta dois sacos. Aí fica muito mais econômico, né, gasta menos. Bom, vamos lá ver se o gado vem? Desafio é trazer. O gado vai vir, será? Vem. É, pessoal, ó, o sal tá no coxo aqui, ó. Então eu não sei se o gado vai vir pra comer o sal, né. Mas se tivesse com falta de sal, aí eles vinham rápido e vinham comer pra hoje. Mas como tá tendo, a gente vai fazer a mistura batida e vai chamar o gado. O gado vem, já vai lambendo aí, semana que vem a gente volta, mostra um pouquinho pra vocês. E depois o que eu gosto de mostrar é o início, meio e fim. Viu, Olay? Você como empresário, eu gosto de mostrar aí o início, meio e fim do projeto. Pode mostrar que é 100% garantido. Garantido? Ó, esse é o cara, então. Aí a gente vai mostrar, galera. E eu vou falar pra vocês, ó, tô gostando de ver, o produto realmente é bom. E depois vai ficar aí a dica. Se vocês quiserem adquirir do meu amigo aí, entra em contato aí, porque... Tem um desconto, carnal. Ah, é verdade. Tem desconto, João? Ligou pra nós, falou que viu no canal do Zordã, 20% de desconto. Bom, galera, beleza, então, ó, vamos colocar aqui o produto. Vamos utilizar aí agora. Os animais estão lá, vamos ver se vai vir. Vem, vem, vem. Aô! 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 A boiada tá no coxo, galera? Deixa só ver se a boiada vai vir, mas como tem sal aqui, eu creio que eles não vão querer vir comer sal, não. Bom, os meninos já tá... Não, não, faz assim, Dian, ó. Põe tudo num só, bate lá e depois... Pra fazer a batida fica mais fácil. Depois eu tenho que voltar aqui. Aí, depois mistura, né, porque vai ficar homogêneo. Vai, Duto, olha a boiada pra nós aí. É, boi! Bom, galera, vamos preparar aqui enquanto isso. Eu não sei se a boiada vai vir, mas eu queria mostrar pra vocês a presença de carrapato que é nítido. O Joe vai preparar a mistura aí, ó. É simples, né, Joe? É simples. O quilo do produto é igual fazer tratamento normal aí, de passar o sal no coxo. Aí é no que a diferença tem que mexer. É, acho que a boiada não vai querer vir hoje, não. Aí, cara, não tem muita frescura, tá vendo? Mexeu com a mão mesmo. É, fácil, é o que eu preciso, galera. Manejo simples, não tem frescura. Jogou, porque assim, a gente não tem muito tempo e vem pra cá passar sal, proteinado. Então, por que eu tô adquirindo o produto? É uma coisa rápida, fácil, é prática pra mim e não quer, requer muita mão de obra. E no caso também, ressaltar que eu tô sem curral, então meu manejo não era fácil fechar, fazer o injetável aqui. Por isso que eu tô fazendo o produto. Aí a gente vai observar. O gado tá vindo lá, é nítido de, quando a gente chega perto do gado, dá pra ver a presença de carrapato e tal. Então é uma preocupação que eu tô tendo. A boiada tá descendo. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês a presença de carrapato aí. Lembrando que o produto é 100% natural. Não deixa resíduo, a carência é zero. Certo. Não tem preocupação nem com leite, nem com abate, né? Ele quer dizer assim, galera, quando você vai vender a boiada no figurif, alguns animais passam pro exame. Sangue pra ver se tá com resíduo de aplicação, de remédio. Tem que deixar, você faz o remédio 90 dias sem, sem poder fazer, sem abater. Esse aqui não dá resíduo. Então você faz o exame, não vai pegar, não tem o que fazer mal, né? É um produto 100% natural, que não vai, que não vai fazer, só vai fazer bem pro animal. Fora praticidade, né? Com certeza. Ó, a boiada tá vindo lá, galera. A boiada é pesada mesmo. Aqui os animais de cruzamento, só tem vaca da parideira. E vai de acordo com o consumo. Quanto que a gente consome aqui, Jean? Por semana? Ah, dois sacos. 20, 50 quilos. Aí, galera, a boiada vem vindo, ó. Aô! É, boi! Aqui, galera, a gente tá com os animais de cruzamento. Toda a genética que vai pros bois de rodeio, teus menininhos tá aí, viu, Du? Cê sabe, né? Teus menininhos. Meus queridinhos tá aí. Olha lá, galera, ó. É que não dá pra chegar perto pra mostrar a presença de carrapato. Mas, enfim, o controle aqui desse vídeo é pra eu poder tá controlando o carrapato mesmo. É uma preocupação que eu tô tendo aqui nessa propriedade. A gente já mexeu lá. Vê se leva lá, Jean, perto. Mas eles não vão. Ou vão chegar muito mais perto não, porque o coxo tava cheio, né? Aí, pessoal, ah, quanto que põe? Ó, o que que acontece? Se eu fiz uma batida, eu sei que essa batida pra mim vai dar pra ir quatro dias. Tanto que eu tenho animal aqui, porque eu já tenho o consumo dos meus animais. É normal o produto. Não aumenta o consumo, não aumenta, diminui nada. O que acontece, o produto vai consumir junto com o sal. E aí, o que vai fazer o efeito é o que eles tão comendo lá. Aí, pessoal, vou passar o telefone de contato aí do Laio e do Giorgio. Esse telefone aqui, galera, não adianta. Não vai conseguir falar comigo, porque não é meu telefone. É o telefone da empresa deles. O pessoal é pra trabalho. Então, eu sei que o pessoal gosta da gente, quer conversar. Se quiser conversar comigo, vai lá no Instagram. Tá aparecendo embaixo, o Carlos César Zordam. Manda mensagem lá que eu respondo pra falar comigo. Agora, quem tiver interesse do produto, né, Diô? O telefone vai estar passando aqui embaixo. Só entrar em contato com a gente lá, que a gente vai estar atendendo da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Lembrando, ligou. Falou que viu no canal do Zordam. 20% de desconto. Aí, vai dar um descontão aí. 20% de desconto. O menino é de Mirassolândia. Vai atender com carinho, porque é uma parceria que eu tô fazendo entre eles aqui. O pessoal estudou comigo de escola, de infância. Eu confio. E vocês podem entrar em contato, então. Falar que veio com a gente, que tem os 20% de desconto aí. E aí, vai de acordo com a necessidade de vocês. Eu tenho leite, tenho corte, tenho confinamento. Vou usar outros produtos dele aqui. Então, damos essa parceria. A gente vai usar, depois engorda, né, ô? Exatamente. Só que esse vídeo é específico pro problema que eu tô tendo agora aqui, que eu preciso resolver. Não dá tempo, tem que resolver. Então, eu quero acabar com o carrapato na boiada aí. E aí, daqui a um tempo, a hora que chegar e eu bater o olho visual e ver que não tem carrapato na minha boiada, eu já vou avisar pra vocês que foi controlado o carrapato. E aí, eu vou mostrar de novo pra vocês o resultado no final do vídeo. Beleza? Combinado. Tem mais uma indicação que você quer? É só agradecer mesmo a todo mundo aí do canal. Agradecer a oportunidade que você deu pra gente aí. E sucesso pra você e sucesso pra nós também. É isso aí, pra todo mundo, galera. Lembrando, todo mundo começa um dia. Quando eu comecei, fui comprar meu primeiro boi no leilão, pagando 300 reais. Graças a Deus, tamo aí fazendo mais com menos na propriedade. Pedir pra vocês que gostam de mexer com gado, boi de rodeio, que gostam de viver da pecuária. Deixar uma força pra nós aí. Se inscrever no canal, deixar aquele like. E é isso aí, galera. Tamo aqui pra fazer mais com menos. Ajudar vocês a trabalhar aí e resolver nossos problemas aí. Beleza? Vamos que vamos. Tamo junto. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, mete o dedo no like. Deixa nos comentários que o molecada vai te responder. Quem tiver problema aí com carrapato e outro tipo de problema também. Beleza? Vamos que vamos. Tamo junto. E é isso aí. Qual que é o nome da empresa? Ultrahumem. Ultrahumem, galera. Ultrahumem, aqui de Mirasolândia. Responsável é o Laio e o Dio Dio. É isso? Ricardo. Laio e Ricardo. Beleza? Vamos que vamos. Tamo junto. E é isso aí. Valeu. E é isso aí.